Foi morto neste domingo, no bairro Mangabeira 8, enquanto trabalhava, gente. Foi na noite de sábado, e não domingo, como eu disse agora, foi na noite de sábado. Tales Galdino da Silva era ex-presidiário, e ele foi abordado por quatro homens que chegaram num carro. Um desses criminosos, esse cara desceu do veículo, já com a arma em punho, e meteu bala. E atirou sem dó e nem piedade. Não teve nem como, nem como o Tales escapar e fugir dessa abordagem. Foi surpreendido e executado ali mesmo. Detalhes com o delegado que já investiga esse caso. Uma vítima de nome Tales Galdino da Silva, 31 anos de idade, esse avião estava trabalhando em um espetinho ali no bairro do Mangabeira. Quando, segundo informações, alguns indivíduos chegaram em um veículo, um desses indivíduos desceu, e de logo foi efetuando um disparo de arma de fogo em direção a essa vítima. Essa vítima foi socorrida, todavia veio ao hospital de emergência de trauma aqui da nossa cidade. Segundo informações de familiares, essa vítima tinha sim passagem pela polícia, ela tinha saído recentemente da cadeia. Então, possivelmente, esse crime tenha como motivação justamente essa vida pregressa dessa vítima. A equipe do cartório atuante naquela localidade, possivelmente, de imediato, irá solicitar as imagens que possam constatar a presença desses indivíduos no local, bem como o ativo de testemunhas e as outras informações que são a prática do inquérito policial. Está na cara, do jeito que o assassinato, a execução aconteceu, está na cara que foi um aceito de contas. Ex-presidiário, foi abordado, quatro caras dentro de um carro, os caras chegaram sem falar nada, um dele já desceu e meteu bala. Está na cara que é acerto de contas. E o homem foi executado ali, no meio da rua, o que assusta, o que assusta a população, principalmente crianças e idosos que moram ali no entorno. Lamentável, né? Tanta violência.